Fala, galera! Desafio de Canelada, mais de ano, acho que antes de fazer, hein, Felipe? O que você disse? Mais de ano, né? Então, e hoje, Desafio de Canelada com o Simon Oliveira, essa casca grossa. Confere o share dog do moleque, o moleque é zica, eu tô falando, bota o fé, arroba... Simon Oliveira. Simon Oliveira no Instagram, quem quiser conferir as lutas dele aí, confere aí no YouTube. Eu não sei onde é que tem, mas eu sei que tem. Mas, enfim, a gente vai deixar na descrição o Felipe, que é o diretor, vai se virar. Ele vai participar hoje com a gente do Desafio de Canelada do canal RTF. Mais de ano sem rolar o Desafio de Canelada, e hoje vai ter aqui, ó... Lembrando as regras, pé com pé, bota pé com pé, aí... Eu não posso swingar, não posso recuar o pé pra trás, não posso se embalar. Eu posso ir daqui pra frente, tá? Então, daqui, eu posso ir pra frente. São rounds de 10 Caneladas. 10 Caneladas eu, 10 Caneladas ele, round 2. 10 Caneladas eu, 10 Caneladas ele, round 3. Eu acho que eu não vou pro segundo. Mas, enfim, vamos lá que a brincadeira é essa. Para o Imper. Ganhei, mas tu pode começar, tu começa, dá a primeira. Bota o pézinho pra cá, aí. Tá embalando, vagabundo. Tá contando aí? Quanto que tá? Deveve, né... Meica, meica, meuca, dando essa. A minha é coxa, é canela. Ela tem umas caras bem aqui, ó. A minha aqui, ó. Tô com a cara meio inchado, eu acho, ó. Vamos pro segundo round. Quanto bate aqui embaixo é bom. Agora quanto bate aqui em cima, muito surpreendo pra coxa. Se eu deixar a minha mão assim... Não, vai. Tipo, bate. Ele tá no meio do buraco. Vamos pro segundo round. Alconçal e Oliveira, valendo. Ai, viagem. Ai, pai. Parei, abandonei. Ai, pai. Tu bateu em cima de novo, viagem. É isso aí, galera. Acabou mais um desafio de canelada. E mais uma vez, hoje, um convidado acaba levando a vitória. Saio-me Oliveira. Me desceu com a escuda aqui na perna. Eu acho que ia aguentar mais uns 3, 4. Mas nem amanhã ia dar merda. Eu não ia conseguir caminhar. Mas meu fim tava próximo. Era isso daí. E dava pra ver que ele tinha bastante gás ainda nas pernas. Ele que... Tem aqui, ó. Maitai. Tem tatuado aqui na perna, o Maitai. Ele que gosta dessa modalidade. Tem por essa arte aí. Como seu carro-chefe. Convidado. Ele e agora o William Hoffman. São os dois que venceram até agora o desafio de canelada. Eu acho que vão ter que fazer os dois ali um tete-a-tete pra gente poder ver. O que você acha aí, direção? E a direção vai providenciar esse desafio. William Hoffman e Saio-me Oliveira. Saio-me. Mais uma vez. Obrigado aí, a brincadeira. Galera, logo mais vídeo com o canal RTF com o Saio-me Oliveira. Quem sabe com o Zé Gotinha, Ceará. Não sei. Vamos ver quem vai aparecer por aí. Por hoje é só. E até a próxima. E aí